Meus caros, primeiras páginas comentadas de dia 13 de julho e o Correio de Amanhã traz-nos uma notícia surpreendente para alguns, infelizmente não surpreendente para mim que andou nisto já há algum tempo, há umas decadazinhas, que diz que o buraco do novo banco dá milhões a privados. Bom, Banco de Portugal, Governo e Administração, ninguém é poupado no relatório. Realmente o Tribunal de Contas faz duras críticas às administrações do novo banco, ao Governo e ao Banco de Portugal em todo este processo de financiamento do ex-BES, às equipas de gestão, ao serviço do comprador, o Fundo Norte Americano Long Star, porque aumentaram o custo público, aos reguladores porque não asseguraram o controle público eficaz e, em contrapartida, a gestão do novo banco revelou-se uma mina para compradores privados que adquiriram património imobiliário com descontos de 75%, imaginem, incluindo duas grandes carteiras que obtiveram mais valias iguais ou superiores a 60%, é o que se diz na notícia, arrecadaram cerca de 29 milhões de euros. Não vos valer a notícia toda, deixo-vos a possibilidade de comprar o correio da manhã onde mais pormenores são revelados. Todos eles, todos estes são pormenores sórdidos. Para onde quer que se olhe, se percebe que o Banco de Portugal não quis saber, não quis acompanhar o novo banco. Tudo correu mal, como aliás acontece em Portugal, em Portugal, quer dizer, rima com mal, não é? Em Portugal tudo corre mal e então os governos socialistas são do mal especialistas. A verdade é que o banco já consumiu 3,4 mil milhões de euros do dinheiro público e pode ser preciso injetar até 1,6 mil milhões, ainda mais do que isso, porque a Auditória do Tribunal de Contas alerta para o risco de perigo de reestruturação se prolongar para além da data prevista, que já foi de 31 de dezembro último. Pois então o novo banco não atingiu os níveis de rendibilidade estabelecidos e a Comissão Europeia ainda não se pronunciou sobre o fim deste período. Portanto, existe o risco real de ser acionado até mais 1,6 mil milhões de euros, que são compromissos assumidos pelo Estado para assegurar a viabilidade do novo banco, que já vimos que nunca assegurará. O novo banco nunca será viável, por mais lucro que dê. Portanto, nós iremos injetar ali até, sei lá quando. António Ramalho, o atual CEO, vai sair em Agosto, portanto, costuma-se dizer que os ratos são os primeiros a saltar. Isto não tem fundo e vai ser com uma TAP, que também não vai ter fundo. Agora o que eu pergunto é, se tudo correu mal, desde o Governo, o Banco de Portugal, tudo, porquê que ninguém é colocado no banco dos réus? Porquê que ninguém responde por estes milhares de milhões que já vai em 7 ou 8 milhões com toda a operação? Aqui falem menos, falem só em 5, mas notícias antigas falem muito mais. Mas nem que fosse só este se estamos a falar de 5 mil milhões de euros, meus caros. Porquê que ninguém responde por isto? 5 mil milhões. Não é 5 milhões, 5 mil milhões. Um país pobre, dos mais pobres, em pobrecer todos os dias. É roubado de 5 mil milhões? Há quem diga 8. E ninguém é questionado, ninguém se senta no banco dos réus. Deixem-me ler-vos uma frase de Mário Centeno, que vem negar isto tudo, e é... Vejam se entendem o que é que este homem quer dizer com isto. Segundo Mário Centeno, o impacto nas contas públicas foi também minimizado pela imputação máxima de perdas aos acionistas e aos credores, BES, e através de perdas adicionais, através das perdas de credores do novo banco no seu processo de venda, através do exercício de gestão de passivos, que foi implementado em setembro e outubro de 2017. Perceberam? A única coisa que se percebe é perda sobre perdas e mais perdas e mais ainda, mas as perdas são sempre para os mesmos, é para o povo. Outra notícia de destaque, inferno no centro do país, incêndios provocam pânico e destruição, é todos os anos a mesma conversa, as idosas aos gritos a dizer que a escolinha ardeu, que as casas arderam, ardeu tudo, não há nada a fazer, ninguém controla estes incendiários, ninguém quer vigiar as matas, ninguém quer controlar incendiários nenhuns, e portanto é isto, é isto que acontece, é Portugal arder. Uma outra notícia que não vem na primeira página diz que a subida de preços dispara para 8,7% e bate recordes com quase 30 anos. Este 8,7% foi em junho, amigo. Combustíveis na origem do gravamento de 31,7% no cabaz energético, 31,7% e continuam a dizer que a inflação é de 4. E o JTN traz-nos a primeira página, uma fotografia em vulgar, três homens a molharem uma ovelha e diz que o inferno alastra, fogos obrigam a mudar eventos ao ar livre, Superbox e Superrock mudam de local, Santarém e Leiria foram os distritos mais afetados pelas chamas, as cidades batem recordes de temperatura e venda de ares condicionados, nunca é mau para todos. Abaixo, atraso nas medidas, deixem em risco urgências obstétricas no verão. O Ministério de Saúde tem que decidir sobre valores a pagar aos médicos e tarefeiros. Mapas de escalas de agosto podem ficar comprometidos e prolongar o caos. Mas o povo já está habituado ao caos, meus caros, já ninguém se escandaliza, já se considera isto um novo normal. Em agosto já percebemos que ninguém pode ir ao médico, em julho também não, em setembro também não e vamos ver se em outubro as coisas melhoram. Portanto, a partir de agora, daqui para a frente, já percebemos que a cada ano, pelo menos três meses, não teremos SNS, não temos socorro em Portugal. Três meses o SNS mete férias, ok? Vão lá do IC para a Espanha se quiserem. Novo Banco, o Estado ainda pode ser obrigado a injetar mais dinheiro, os tais, isto é que mal aí de Murphy, tudo o que puder correr mal vai correr mal e, portanto, certeza que o Estado vai ter que injetar mais dinheiro, já vimos, pode injetar mais 1,6 mil milhões de euros por mais lucro que o Novo Banco dê, porque ele está a dar lucro. Neste caso apresentou resultados positivos de 142,7 milhões só no primeiro trimestre, mas mesmo assim, esperem, porque ele vai pedir mais dinheiro a todos nós. Professores pedidos para ficar a trabalhar junto de casa diminuem? Diz que há 7.500 casos por doença contra os 10.000 de 2021. Bem, há aqui uma grande atrapalhada no meio disto, ninguém se entende bem. O Governo o que está a fazer é tentar diminuir o número de deslocados em cada escola, parece que há escolas em que a maioria do quadro é composto por pessoal em deslocamento, por doença, doença própria ou de familiares, já falei aqui sobre isso. É verdade que o corpo docente está muito idoso, muitos médicos para cima de 60 anos e, portanto, ou eles ou familiares que ainda sejam vivos necessitam de auxílio e de acompanhamento e, ao abrigo dessa prerrogativa, muitos professores têm pedido deslocamento ou destacamento para ficarem em escolas mais próximas das suas residências. Parece que isso está agora obstaculizado, dificultado, mas, sinceramente, não sei bem que termos, porque, felizmente, foi coisa que nunca me aconteceu, nunca estive doente, nem nunca tive que tratar de familiares doentes e, para além disso, a minha escola é um quilómetro da minha casa, portanto, nunca poderia ser destacado para uma escola mais próxima, não há escolas mais próximas. Mas sei, mas sei que há protestos de professores, nomeadamente em Viseu, que vão ficar impedidos de dar apoio, como davam, a familiares próximos porque, justamente, lhes foi recusado o destacamento para esse tipo de escolas, escolas mais próximas da sua residência. A autópsia confirma que a morte natural de Eduardo Santos, mas a filha diz que ele emagreceu 30 quilos em 5 meses, que não é normal, ninguém se queixou. X.E., na entrevista que deu à CNN, bem, que aquilo não foi uma entrevista, aquilo foi um monólogo, porque a entrevistadora bem tentava interromper a X.E., mas ela não se deixava interromper e, portanto, ficavam a falar as duas simultaneamente, não se entendia nada nem de um lado nem do outro e, assim, continuou. Bem, eu tive que mudar de canal, confesso, porque não aguentei estar ali a ouvir uma entrevistadora a querer falar por cima da entrevistada e segundos e segundos e segundos e segundos e a entrevistada continuava a falar. Quer dizer, isto era impossível de se ouvir, de se perceber, fiquei nervoso e mudei de canal. Mas eu já tinha ouvido, visto aquele direto dela. Ela disse, basicamente, a mesma coisa, que desconfia que o pai foi apressado à cova, não por envenenamento, ela nunca falou nisso, mas por negligência, negligência no tratamento, não quiseram saber do pai, na opinião da X.E. E conta, realmente, muitos episódios estranhos que, a ser em verdade, deixam a pulga atrás da orelha. Aquilo não há dúvida nenhuma, que há ali muitas dúvidas no ar. Bom, o público traz-nos a notícia de que o Fundo de Resolução é acusado de não ter defendido contribuintes no Novo Banco. Bom, não defendeu ninguém, nem o Fundo de Resolução, nem o regulador, nem o governo, nem ninguém, nem o Banco de Portugal, que, no fundo, era quem regulava aquilo tudo. Ninguém quis saber do Novo Banco para nada, foi só injetar para lá dinheiro, atirar para lá com tuneladas de notas, e eles bem as receberam, e cada vez querem mais, e nós vamos ainda dar-lhes mais. Confinamentos, Constitucional em Terra, Lei de Emergência Sanitária. Confinamentos, só com Estado de Emergência, diz o Tribunal. Lei de Emergência Sanitária do Governo fica comprometida. Portanto, meus caros, estivemos a viver muitos meses sob uma situação ilegal, como, realmente, muitos constitucionalistas defendiam. Veio agora o resultado, agora que já não é preciso, bem, não sabemos se não voltará a ser, não é? A lei era ilegal, era inconstitucional, mas foi lei em Portugal. Portanto, em Portugal não sabemos quem é que manda mais, se é a verdade ou se é a mentira, e eu acho que tem mais força a mentira. PRR, ou seja, a bazuca, atrasos a dia um segundo pedido de pagamento para setembro. Portugal atrasou-se no cumprimento de algumas metas do primeiro semestre, e só poderá pedir agora novo cheque depois do verão. A nossa incompetência crassa, ela é maior que o Mosteiro dos Jerónimos, é muito maior. Como é que se pode ser tão incompetente? Todos os dias nós temos escândalos e não se passa nada, os jornalistas não querem saber. A comunicação social, põe ali uma caixinha embaixo, até estou admirado de estar a ver isto numa caixa minúscula no fundo do público, até estou admirado. Isto devia ser uma parangona na primeira página, logo. Incompetência crassa do governo de António Costa. A incompetência, ela é diária, mas ela também é semanal, ela é mensal, tem toda a periodicidade que vocês quiserem. Há incompetência a cada minuto que passa, nós só damos conta de algumas, só somos avisados de algumas, mas na prática, e nós vemos essa incompetência na prática onde? E estou de lado, nas escolas, vemos também, acima de tudo, agora na doença, mas também nos tribunais, na justiça. Bom, ninguém toma conta deste país. Cada um faz o que quer e ponta pé para a frente, há de ser o que calhar. O Diário do Kremlin, que é o meu preferido, diz que sem revisão de carreiras, salários e horas, não há negociação possível. Avisam os médicos, os médicos avisam o governo. Ministério da Saúde e sindicatos voltam a sentar-se à mesa depois de duas reuniões que acabaram sem acordo e com os profissionais a declararem total desilusão com as propostas de tutela. Para hoje, esperam que o espírito seja de abertura a verdadeiras mudanças no SNS. Mas não esperem, não esperem, caros, ingênuos, médicos, não esperem nada disso, porque a ministra, morte temida, tem uma agenda ideológica. Vocês têm que trabalhar, mas não têm que receber. Tem que trabalhar mais e receber menos. É isto que ela acha que se deve fazer. É sim que se salva o SNS. Bem, eu até achava que ela podia despedir os médicos todos. Se despedisse os médicos todos, o SNS não dava tanto prejuízo. E o resultado era o mesmo. Pois quem está há 5 anos à espera de uma consulta, também pode estar 6 ou 7. Ninguém reclama, ninguém se queixa, está tudo bem. O pessoal vai para o privado, que é o que esta nossa ministra está a conseguir. É que quem tem dois testões no bolso, salte imediatamente para o privado. Mas o que eu mais admiro é que mesmo assim o público continua congestionado. Quer dizer, com 4 milhões de seguros, portanto, portugueses que já há seguros de saúde em Portugal. Já quase metade da população tem seguros de saúde. E, portanto, vão abandonando o SNS. Mas mesmo assim o SNS não melhora. Isto é magnífico. Continua cada vez mais entupido, cada vez mais engarrafado. E a nossa ministra, a morte temida, não consegue resolver nada porque ela não tem nada para oferecer. Ela nada tem para oferecer. Esta é a verdade. Ela não tem dinheiro para oferecer aos médicos. E nem podia. Que a sua ideologia também não lhe permitia oferecer ao médico aquilo que ela própria ganha. Por exemplo, se está fora de hipóteses. Completamente fora. A ministra tem que ganhar sempre o triplo do médico. Pois, mas não ganha. Não ganha. E neste país nem pode ganhar. E, num caso desses como nós temos, andámos 40 anos a impedir que os médicos se formassem. Olhem, já quando eu entrei para a faculdade era difícil-me entrar em medicina. Já era preciso 18, agora é preciso quase 20. Estou a falar de 1978. Portanto, vejam, foram 40, foram 50 anos quase de obstrução à entrada de médicos para as faculdades. E, portanto, com este impedimento já ninguém entrava, já nessa altura. E hoje, já só com 20 é que você entra para a medicina, e depois dizem que há falta de médicos. Mas o que também é falso. Porque nós somos dos países com mais médicos por 100 mil habitantes de toda a Europa. Portanto, eu não entendo o que é que se passa neste país. Se o nosso número de médicos, ainda por cima, é maior que a média, olhem. Ou os portugueses estão todos doentes, ou os médicos estão ali a fazer ronha, ou então não sei. Mas alguma coisa será, porque não há explicação para uma situação destas. A mesma fotografia que já tínhamos visto antes, noutro jornal, acho que no JTN, um homem com uma ovelha às costas, e a inflação. Verão a tirar subida de preços para lá da média do euro. Portanto, meus caros, já estamos acima da tabela, com uma inflação superior à média do euro. Somos ou não somos bons? Depois, uma coisa qualquer que diz aqui embaixo, um deputado é qualquer, que é um livro que eu me recuso a ler, ou não estivéssemos num jornal do diário do Kremlin. E, quanto ao novo aeroporto, cá embaixo, diz, conversa entre PSI e PSD, começa a azedar. Não, não, esta conversa nunca existiu. Como é que pode-se dar a azedar? Foi tudo uma mixórdia. Foi tudo um truque de costa que lhe segue o tiro. Pela culatra ele próprio. Ele tentou capturar Montenegro, e para depois poder lavar dali as suas mãos, dizendo, caso a coisa não desse nada, dizendo, a culpa não foi só minha. Mas Montenegro, espertalho-se, mandou dar uma volta ao bilhar grande, e, portanto, agora Costa está entre a espada e a parede. Ou republica o despacho na íntegra, ou vai ter que explicar muita coisa ao país. E, no jornal, vaga de calor, hoje e amanhã são os dias mais quentes. Nos bastidores do IPMA nunca se tinha previsto 48 graus, mas é preciso saber há quantos anos é que existe o IPMA. Há quantos anos é que existe o clima. Isto é só rir, desculpem, mas, realmente, como já vos disse várias vezes, nós só há poucos anos é que controlamos, é que apontamos a temperatura. O planeta tem 4,6 mil milhões de anos. É absurdo falar-se em séries de 20 ou 30 anos num planeta, é absurdo. Mais abaixo, pensões. Mesmo com aumento extraordinário, o poder de compra cai. Pois é, quase 50 mil reformados recebem valores inferiores a 111 euros, segundo o economista Eugênio Rosa, e diziam que era mentira. E veio um mentígrafo dizer que não havia pensões abaixo de 300 e tal euros. Não, nós descobrimos muitas abaixo disso. É 250, é 270. Afinal, diz que há pensões inferiores a 111. É inacreditável. Um país do terceiro mundo. E a população mundial deve chegar a 8 mil milhões em 15 de novembro, segundo as estimativas lá das Nações Unidas. E também conclui que a Índia ultrapassará a China. No índice de população, uma ultrapassagem para a direita. Recordem que a China, durante décadas, proibiu o nascimento de mais do que uma criança por casal. Essa proibição foi levantada também já há algum tempo, mas foram muitas décadas em que o crescimento populacional da China foi retardado por via desta lei. Propaganda política. Assembleia da República em choque frontal com a União Europeia, que quer transparência, mas nós não queremos nada disso. Nós, quando as leis europeias não nos interessam, entramos em choque frontal ou ignorámos-las. Muitas vezes não é por ignorância, é mesmo por incompetência. Quando as leis nos interessam, porque dão dinheiro para os cofres do Estado, aí nós aplicámos-las logo, até antes do da data. Quer dizer, isto é um país que se devia chamar esmagal, em vez de Portugal. É o país que esmaga o seu povo e cada vez mais. E o povo assim esmagado há décadas e cada vez mais, esse mesmo povo reage? Não, não reage. E nem sequer vai votar quando chega à sua altura. O Jornal de Negócios diz-nos que peça, apoia as rendas, mas rejeita travão legal. Quer dizer, estão a estudar lá os mecanismos para amenizar os aumentos das rendas, para ajudar as famílias com maiores dificuldades. Meus caros, mas qualquer dia as famílias com maiores dificuldades são todas. E já hoje são mais metade. Portanto, não sei como é que vão fazer, a quem é que vão tirar para dar à esmagadora maioria da população. Prazo de entrega, o novo trunfo das marcas automóveis, a esquecez de chips tem travado a oferta, e a esquecez das chips vem das chips, não é? Vem das chips, não é? E neste cenário os fabricantes têm centrado o foco na rentabilidade e da entrega. O trunfo é a entrega, já não interessa se é a marca A, B ou C. A pessoa quer comprar a marca A, mas não há para entrega. A, B, então compram a marca B. Chegámos a este ponto na indústria automóvel. Tribunal de Contas, arrasa todos no novo banco, foi a primeira notícia e será a última. A leitoria vê riscos de nova ajuda para 2021, mas o banco afasta tal cenário, que António Ramalho fugiu. Quem afasta foi-se embora. Agora há de vir um novo que vai dizer que sim, senhor, é preciso mais de 1,6 mil milhões. E só em 3% dos voos que se atrasam, a culpa é do tráfego. Portanto, a culpa é das organizações, das empresas de aviação e de transporte aéreo. E, no género, Portugal cai 7 lugares no ranking sobre a igualdade, não se sabe como é que fazem isto, mas é mais um pretexto para a extrema esquerda e de vir para a Iberrara, dizer que não há igualdade. Em Portugal não há igualdade. Realmente a igualdade nunca ouvem lá de nenhum. Nem eu imagino como é que eles fazem estes rankings, mas pronto, já vamos ter aqui mais um fogatório, mais um alarido, uma vuziaria louca sobre a igualdade, seja lá o que isso queira dizer. Provavelmente no Senegal ou na Guiné-Bissau haverá muito mais igualdade e democracia do que em Portugal. É por isso que eu não percebo o que vem para cá fazer certos e determinados equalitários. Um grande abraço e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti